Acai kubei kubei amã cards acai now acai , acai acai acai, cãi acai 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 levita de mervas extendi steps ser s or A gente tem que comer em Guadalupe, mas hoje eu vou guardar. Você tem isso, irmão? Sim, você tem que comer aqui. 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 A gente tem que comer aqui. Você tem que comer aqui. Você tem que comer aqui. A CIDADE NO BRASIL